Entrando agora em breve as comunicações, primeiro orador, a deputada Janete Capibere. Três minutos. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Parlamentares, nós aprovamos requerimento na Subcomissão Especial de Política Indigenista da Comissão de Legislação Participativa da Câmara Federal, requerimento para debater os impactos da 12ª rodada de licitação de petróleo e gás da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a ANP, sobre terras indígenas e unidades de conservação, que foi realizada no 28 de novembro último, com a participação de parlamentares, lideranças indígenas, representantes de órgãos do Estado e organizações da sociedade civil, que manifestaram sua preocupação com relação à falta de transparência no processo de constituição do leilão e delimitação dos blocos ofertados, destacando-se, entre outros, os pontos. A ausência de consulta aos povos indígenas, comunidades quilombolas e outras populações tradicionais afetadas em que respeito à Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a não observância também do parecer ambiental do Grupo de Trabalho Interinstitucional de Petróleo e Gás do Ministério do Meio Ambiente e recomendações da FUNAI, ainda no tocante à sobreposição e proximidade dos blocos exploratórios a terras indígenas e unidades de conservação, entre outros, senhor presidente, o incentivo no leilão à exploração de recursos não convencionais com o uso de tecnologia contestada e proibida em diversos países, o fraturamento hidráulico em função dos graves e irreversíveis impactos socioambientais. entre outros, essas foram inconstitucionalidades que aconteceram para a realização desse leilão que fizeram com que o Ministério Público Federal entrasse na segunda-feira com uma ação cível pública na Justiça Federal de Floriano, no Piauí, para anular a 12ª rodada. Ainda, todos os participantes da audiência pública foram unânimes em pedir a anulação do leilão em função de todas as irregularidades cometidas na legislação existente com relação à exploração de petróleo e gás pela ANP. Agradeço, senhor presidente, e solicito a veiculação na voz do Brasil dessa minha fala, desse meu registro. Obrigada.